Aconteceu aí, foi uma consequência de Bicho Sete Cabeças, de Abril de Pedaçado e de Carandiru. Você despertou um interesse lá fora? Cara, eu fui promover esses filmes. Eu não acordei, meti a mochila e falei, vou lá. Mas você já falava inglês? Nada! Puxa, mano. The books on the table. Eu estudei um pouco no colégio, em curso. Mas eu queria jogar bola, eu não dei a importância. Nunca pensei que eu fosse trabalhar com a língua e depois tive que correr atrás. Aí eu fui com esses filmes, promovei os filmes. Fui com o Bicho Sete Cabeças, aí o Abril, aí o Carandiru. E aí nessas viagens de festival eu comecei a encontrar gente. Aí eu vi o trabalho, eu elogiava, eu falava assim, porra, adorei, que coisa interessante, vamos lá. E aí eu falava, o que é um encontro? Vamos fazer um encontro? Vamos. E aí conheci as pessoas. E aí, cara, pouco a pouco eu fui conhecendo muita gente. E assim, foi gradativo.